Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Esse é o canal do Nangina e hoje nós vamos fazer a decoração de um bolo fenda do super-homem. Esse bolo, ele tem 25 centímetros de diâmetro por 12 de altura. A massa que eu estou utilizando é o pão de ló, que tem receita aqui na descrição do vídeo. Eu já fiz a pré-camada com o chantininho branco e agora eu estou colocando o papel arroz com a imagem do super-homem. E vou fazer uma decoração fenda. Eu já coloquei o chantininho na parte de baixo, na de cima e no topo. É bom ter cuidado para não colocar chantininho demais, para não cobrir a imagem na hora que passar a espátula alisadora. E estou borrifando um glitter perolado, sem o álcool, só o glitter. É só tirar o canudinho de dentro do borrifador e virar o contrário que dá para borrifar. O bolo de cima é um bolo falso, um bolo fake, de 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura. Eu estou colocando o chantininho tingido de amarelo, porque eu vou fazer um efeito tipo mármore, meio manchado. Com o vermelho e o azul. Aí eu vou colocando pequenas porções do chantininho. E vou passando a espátula e tirando o excesso. Agora, com o pó dourado e o álcool de cereais, eu vou pintando com cuidado a bordinha da fenda. Dou umas pinceladas com o pó prata. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.